Católico ignorante, futuro protestante. Não é raro escutarmos ou depararmos com postagens de pessoas que se diziam católicas, que frequentavam missas, ex-catequistas ex-membros de pastorais, ex-coruinhas, ex-padres etc. Que usam a velha história dizendo, fui católico por x anos, até que um dia a verdade foi relevada a mim, hoje sou evangélico, tive um encontro pessoal com Cristo ou quando católico adorava imagens e hoje evangélico eu conheço a palavra, leio a Bíblia, vocês estão errados. Bom, será mesmo que eram verdadeiramente católicos? Tomo a liberdade de colocar uma frase conhecida que diz, você ficar parado em uma garagem não te faz um carro, sim, da mesma forma que você apenas frequentar a igreja católica também não pode te fazer um católico, mas como? Ora, muitas pessoas que assistem a missa todos os dias, participam de pastorais, comungam, enfim, se dizem católicos, mas nunca procuraram estudar verdadeiramente a doutrina de sua religião, nunca sequer prestaram atenção verdadeiramente na homilia, nunca buscaram viver a palavra de Deus. Em muitos casos a pessoa se diz católica, mas facilmente se deixa levar por conversas e ilusões do mundo protestante. Seria ótimo se cada pessoa que se diz católico buscasse ler o catecismo e conhecesse a religião ao qual está seguindo, ou diz seguir, verás que as difamações inventadas no mundo protestante desde a época de Lutero são todas equivocadas, saberás que católicos não adoram imagens coisa nenhuma, que o Salmo 115, Êxodo 20 e demais passagens preferidas, usadas por protestantes para nos atacar em relação às imagens, não tem nada a ver com a comunhão dos santos, saberás também que nós, católicos, nunca colocamos Nossa Senhora acima de Deus, jamais. Como diz a frase, católico ignorante, futuro protestante, isso é fato. Só vira protestante o católico que não conhece a religião, que nunca procurou estudar sobre ela, que nunca leu uma passagem bíblica, sim, temos que estudar o catecismo juntamente com as Sagradas Escrituras, aí, com certeza, saberão que os sacramentos, os credos da Igreja Católica têm sim fundamentos bíblicos, não são invenções humanas. Então, eis a dica, se você é católico, leia o catecismo, anote, pergunte se tiver dúvidas, lembre-se de que o mundo está cheio de pessoas mal intencionadas, loucos para confundir a cabeça das pessoas e as afastarem da Igreja de Cristo. Pense nisso. Retirado do blog, ecatólica.com. HTTPS2.barra barra WWW.ecatólica.com.br E transformado em audio book por, católico formado e informado é católico preparado.